Senhor presidente, gostaria aqui de cumprimentar o dispositivo na pessoa da doutora Simone, qual cumprimenta as mulheres da mesa, e na pessoa do Dona Adoni, representando aqui o governo do Estado, que aqui foi reverenciado pela doutora Simone, o nosso governador Gladysson Cameli, por estar enxergando com bons olhos a defensoria pública. E a gente bate palma para o governo do Estado por estar fazendo este feito. Senhor presidente, faço minhas palavras de todos que vieram aqui fazer sua fala, para não se tornar muito cansativo aqui, já são mais de 12 horas, mas eu destaco aqui, senhor presidente, a fala aqui do advogado Perazzo, um advogado de muito prestígio, que tem o nosso respeito, a nossa admiração, doutor Perazzo. E dizer assim, senhor presidente, parabenizar, agradecer, referenciar, bater palma para a defensoria pública do nosso país, em especial do nosso Estado, que ontem estava no Senado, não é isso, doutora Roberta, sendo homenageado. Mas quanta honra, quanta honra de viver, de vivenciar esse momento aqui, doutor Perazzo, de vivenciar esse momento aqui e saber que a defensoria pública do Estado, do Acre, estava no Senado da República, sendo homenageado. Eu gostaria que nós batessemos um salve de palmas para a defensoria do nosso Estado. Aqui, senhor deputado, presidente Pedro Longo, todas as palmas, todas as homenagens ainda são pouco para fazer esse reconhecimento aqui da defensoria do nosso Estado. Essa defensoria, doutora Simone e doutora Roberta, minhas demais advogadas, esse reconhecimento que estamos aqui nesse dia, ainda é pouco, como eu falei, todo o reconhecimento a vocês ainda é pouco. Vocês que levam cidadania aos lugares mais distantes, as pessoas mais humildes, menos favorecidas do nosso Estado e vocês enxergam essa população, deputado Afonso. Por isso que Vossa Excelência fez com que acontecesse essa sessão solene. E quero dizer, senhores e senhoras, a todos vocês, que vocês tenham respeito e admiração dos 24 deputados. Falo aqui como segunda vice-presidente dessa casa e dizer aqui que vocês tenham respeito dos 24 deputados. Não estão aqui os 24 porque estão em agendas, já proposta, deputado Afonso, já proposta há muitos tempos, porque no dia de quinta-feira nós fazemos agenda nos municípios, nas nossas bases. É por isso que os 24 não se fazem presente aqui, mas tenham certeza que aqui nós falamos por eles. Dizer aqui que vocês têm admiração, respeito, carinho por todos os 24 deputados. E isso não poderia ser diferente porque o trabalho que vocês fazem é essencial, é primordial, como eu falei, para a pessoa mais humilde e menos favorecida desse Estado. Agradeço aqui de coração pela presença de cada advogado, cada advogada, cada defensor e defensora que se encontram aqui nesta casa do povo. Parabéns, que Deus, que Deus, sempre eu digo, primeiro é Deus, depois a nossa disposição. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, dando muita saúde, muita determinação, muita coragem, porque tem que ter muita coragem, doutora Simone. Porque eu me sinto honrada de ser servidora do Poder Judiciário desde 1994. Eu sou servidora do Poder Judiciário. E eu sei da importância que é a gente dar valor, respeito às pessoas mais humildes que precisam. E vocês fazem esse papel. Por exemplo, a doutora Roberta estava ontem no Senado, veio pegando esse avião de madrugada, três horas de viagem, e hoje está aqui e amanhã estão lá no terminal urbano aqui, fazendo atendimento, levando cidadania as pessoas mais humildes que ali passam. E muitas pessoas procuram vocês lá, porque o serviço de um advogado é muito caro, as pessoas não podem pagar. E vocês lá estão cumprindo o papel de vocês. Por isso, a nossa gratidão, a nossa admiração, parabéns, defensoria pública do nosso país e, em especial, a nosso Estado. Todo o nosso carinho, admiração e as palmas para vocês. Muito obrigada. Parabéns.